Boa noite a todos e todas. Opa, começou. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Meu nome é Lícia, sou analista da Escola Lacaniana de Psicanálise. E, como eu estava falando, coordeno a Conexão Psicanálise Direito na Escola Lacaniana desde 2016. Antes de mim, a coordenação era da Elisabeth Bittencourt. E, depois que ela saiu da coordenação, eu assumi esse lugar. E, desde 2016 até agora, 2022, são encontros bimensais, bimestrais. E, sempre nessa articulação, a gente, enfim... Oi, Vera, chegou. Estávamos aqui esperando você. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lícia. Boa noite a todos. Estamos aqui, né? Boa noite. Mais um fórum aqui. Isso. Isso mesmo. Mais um fórum que é, digamos assim, um dos desdobramentos do fórum, né? Então, situando aqui já o encontro de hoje, né? Eu estava falando um pouco sobre a história, um pouquinho da história da conexão psicanálise e direito, é superimportante falar que a Escola Lacaniana mantém alguns espaços de conexão com outras áreas, enfim, de produção, de conhecimento, de arte, de saber, como a gente... Como, por exemplo, o espaço da Ciranda de Psicanálise e Arte. Eu vou aproveitar para fazer aqui, anunciar, né? Fazer a divulgação, porque a Ciranda de Psicanálise e Arte acontece... Eu, com certeza, vou falar errado, mas eu sei que deve estar pela décima quarta, eu acho. Décima oitava. Pronto. Obrigada, Alexandre. Décima oitava edição e esse ano comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi o de 1922, e vai acontecer agora, no final dessa semana, sexta e sábado. A inscrição vai ser online, através do Zoom. E quem quiser dar uma conferida ali na programação, que está muito bacana, porque isso é uma característica da Ciranda, né? De trazer a Arte para trocar com a Psicanálise e vice-versa. Então, a Escola Lacaniana tem esses espaços de interlocução com outras áreas. E a convidada de hoje, juntamente com a Vera, uma Vera Salemi e a Cecília Oliveira, coordena o Fórum Clínico... Deixa eu pegar aqui para eu não... Polícia, a Cecília chegou. Chegou. Ah, tá. A Cecília já estava aqui. Ah, eu que cheguei depois. Foi. Então, as três... Hoje eu consegui chegar antes, Vera. Coordena o Fórum Clínico da Infância e da Adolescência da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. E, em 2017 e 2019, fizeram o primeiro e o segundo Congresso Brasileiro de Direito de Família e Psicanálise. Dos trabalhos apresentados nessas duas oportunidades, surgiu esse livro, é a coletânea dos trabalhos apresentados, Direito de Família e Psicanálise, no qual a Vera, a Cláudia e a Cecília têm artigos. Então, a Vera já apresentou nos artigos, a Cecília também, e hoje é a vez da Cláudia. Querida Eliana, seja bem-vinda. E hoje é o dia da Cláudia Precht, que vai falar sobre... Diga, Cláudia, termine de se apresentar. A palavra está com você. Eu vou deixar o título do trabalho com você, que eu achei essa ideia simpática. Estava ouvindo um congresso da Universidade Veiga de Almeida e a minha amiga querida, Renata Costa Moura, fez isso. Ela dava aos palestrantes a palavra na hora de apresentar o nome do trabalho. Eu achei interessante, estou copiando a Renata aqui. Mas antes vou te apresentar, Cláudia. Cláudia é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é analista-membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, e como eu já falei, coordenadora do Fórum Clínico da Infância e da Adolescência. É também coordenadora de interdisciplinaridade do IBDFAM, que é Instituto Brasileiro de Direito de Família, na Sessão Espírito Santo, e vice-diretora nacional de interdisciplinaridade do IBDFAM. Atua em consultório particular há mais de 30 anos, e também como perita e assistente técnica em processos de varas de família. Bem-vinda, Cláudia. A palavra está com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Podia ter pulado os 30 anos, né? Aproveita e faz mexã, que é nessa hora que a gente ouve, assim, nem parece. Nem parece. Lícia, muito obrigada pelo convite. Eu não me lembro se as pessoas que estão aqui agora estiveram nos outros encontros desse ano, mas o livro foi lançado. E aí a Lícia propôs que a gente viesse para trabalhar algumas questões que estão nos artigos desse livro. E aí, então, esse é realmente o terceiro encontro já, né, Lícia? Desse ano que a gente está fazendo em porno desse tema. Só tenho a te agradecer pela força e pelo carinho de sempre, né, e pelas nossas trocas, assim, a gente conversa muito sobre esse diálogo, né, do direito de família com a psicanálise. A Lícia trabalha com isso e eu também. E a gente lá no fórum, eu, Vera e Cecília, a gente vem nessa articulação, nesse trabalho com direito de família já há alguns anos. E você pediu para eu falar o título, né? E aí eu fui aqui olhar qual o título que a gente falou, de tantos títulos nós escolhemos. Oh, é verdade. É, o fim da conjugalidade e seus efeitos na parentalidade, né? Por que a gente escolheu esse título? Talvez situá-lo seja importante, e depois eu quero situar até o título do trabalho, do artigo que está nesse livro, que vai ser o mais objeto da nossa discussão hoje. A gente, eu tenho nesse livro, dois artigos, né? Porque como foram dois congressos, então é um de cada congresso. E o primeiro, que foi o que na conversa com a Lícia a gente pensou em trazer aqui, por questões que estão muito atuais, foi muito interessante que na nossa conversa, porque, assim, o primeiro congresso, eu falei sobre o tema da guarda compartilhada, né? E aí, depois, no segundo congresso, eu fiz uma fala que foi a abertura, foi a conferência de abertura do congresso, então ela foi uma fala muito... Como é que fala? Ela teve uma coisa mais generalizada, né? Assim, ela não teve um tema específico, né? Na verdade, eu trouxe várias questões que comparecem nessa perspectiva desse trabalho, desse diálogo entre o direito de família e a psicanálise. E aí, quando a gente estava conversando, ela falou assim, ah, talvez fosse interessante falar do primeiro artigo, né? Sobre a guarda compartilhada. E eu pensei assim, ah, eu acho, Lícia... Pensei, não, eu falei com ela, né? Pensei e falei, talvez esse texto já esteja, sim, com algumas questões, né? Que estão já lá para trás e talvez fosse melhor pegar o outro. E aí eu fui reler o texto e fiquei muito espantada. Por quê? Inclusive, depois eu quero citar para vocês algo que eu escutei hoje na minha clínica, né? E que trouxe a atualidade desse texto, assim. Eu fiquei muito espantada como que as questões, elas vêm e elas retornam, né? Como que esses conflitos, essas questões que comparecem, tanto nas varas de família quanto nos consultórios dos psicanalistas, o quanto que eles se repetem, né? E o quanto que eles giram em torno de questões que... Eu estava relendo um negócio outro dia e aí me deparei com uma citação do Freud numa conferência que ele diz que se a gente derrubar um cristal no chão, esse cristal, ele não se quebra, né? Aleatoriamente, que ele vai se quebrar de acordo com algumas estruturas ali que estão marcadas, né? Tal qual o Lacan depois vai retomar a questão dos sulcos da Sibéria lá na frente, nos últimos seminários. E essas questões, elas realmente vão e vêm de uma forma muito insistente. E aí eu falei, não, então vamos realmente pegar essa temática, porque eu acho que talvez seja interessante até para a gente poder pensar algumas questões, assim, que estão tão insistentes nessa prática, né? E aí eu fiquei pensando que a gente, quando fala dessa conexão com o direito de família, assim, da psicanálise com o direito de família, a questão do amor e das relações amorosas, ela está sempre muito na cena, né? E quando eu estava meio tentando fazer um roteiro aqui para pensar como que eu ia trazer as questões que estão presentes nesse texto, porque não se trata, né, de trazer o texto, mas da gente poder discutir aqui algumas questões, eu fiquei me lembrando daquela música do Djavan, né, que ele fala que o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, né? Então, assim, é ao mesmo tempo, é um laço, mas pode ser um passo para uma armadilha também. E esse laço que é feito por essa outra face, né, do amor, que é o ódio, né, esses laços estão muito presentes nessas demandas e nessas questões que vão aparecendo aí e que a gente, né, tanto discute. Então, quando a gente propõe esse primeiro congresso lá atrás, que eu fiquei até espantada agora te escutando, né, porque, para mim, ele era mais recente, o tema da mesa que eu apresentei, que era a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada no campo do direito, ela não era nem tão antiga assim, né, porque essa lei aparece em 2010, mas ainda como algo a ser aplicado, se possível, né, e ela só vem se tornar como uma regra em 2014, quer dizer, e a gente estava em 2017, né, então ainda era uma experiência, que talvez por aí, Lícia, eu fiquei pensando, por que eu tinha achado, né, que as coisas já tinham passado tanto tempo, né, porque naquele momento ainda era algo que era muito presente, né, E aí eu fico, eu estava, assim, com muitas, muitas perguntas e muito me perguntando, porque quando a gente organiza esses eventos, esses congressos, né, a gente vai passando por todos os temas e vai pensando as mesas e são muitas questões que vão aparecendo, mas eu tinha uma questão que depois eu fui me dando conta hoje, que ela continua, inclusive no último trabalho que eu apresentei, na Ciranda, na Ciranda, não, desculpa, na Jornada Clínica da Escola do Rio, eu apresentei um trabalho que falava, era sobre o corpo, né, foi agora, agora recentemente, né, o tema da Jornada Clínica era sobre o corpo e eu estava falando, eu estava trazendo um texto a respeito dos sintomas no corpo das crianças que vivem em situações de litígios parentais, né, e lá atrás, quando eu estava pensando a respeito da guarda compartilhada, o título do trabalho que eu apresentei foi justamente algo despertado a partir dessa questão de qual é o lugar dos filhos quando se pensa em guarda compartilhada, né, e aí eu dei o título desse texto, né, que hoje é um texto, que na época foi uma fala, enfim, guarda compartilhada, dois pontos, o que e em nome de quem compartilhar, né, justamente porque a questão que me vinha muito quando eu escutava, né, algumas questões a respeito da discussão sobre a guarda compartilhada, que é, né, a forma de falar como que vai ser, o que vai se passar na convivência e na responsabilidade parental após o rompimento da conjugalidade, né, e daí aquilo da gente pensar os efeitos disso, era o que que, por que que muitas vezes a gente escutava essa proposta, que é uma proposta que coloca tão em cena a necessidade de que os filhos possam possam ter garantido, né, possam ter garantido essa convivência com ambos, os pais, né, que as funções maternas e paternas estejam preservadas, que os vínculos afetivos possam estar de um lado e de outro, né, como que, nesse momento, a gente ainda escutava muitas falas do tipo, assim, se o fulano não mudar o comportamento, isso, supostamente, uma mulher falando de um ex-marido, ou de um, enfim, eu vou pedir a guarda compartilhada e eu quero ver o que ele vai fazer, né, então, assim, era muito comum que isso ainda surgisse como uma, como uma ameaça, né, assim, o que que, é, por que que dar essa garantia ao filho era ainda uma ameaça tão presente na fala sobretudo das mulheres. E aí, a gente vai ter que pensar também que essas questões tocam muitas questões de gênero, né, que talvez a gente não vá ter tempo muito de ficar aprofundando aqui, mas que é uma coisa que está sempre muito presente quando se fala nessas questões familiares, embora não devesse. E aí, é, eu falando disso tudo muito no passado, hoje eu recebo no meu consultório uma pessoa que não tem nada a ver com essas questões, assim, de processos judiciais, de nada, uma pessoa que me procura para fazer análise e é uma moça que está se, se divorciando e, e ela pretende como ela não é daqui, né, e ela não tem familiares aqui, é uma médica, o trabalho dela permite que ela volte para o lugar de origem dela, ela pretende ir. E aí, ela me traz uma coisa, assim, de que a advogada dela tinha orientado ela que ela tinha que pedir a guarda unilateral, né, porque ela, aí ela não dependeria do, da, da, como é, da concordância do pai e da criança para que ela pudesse se mudar de cidade. E por que que eu estou trazendo essas questões, assim, que são quase tão jurídicas, né, para a gente poder pensar aqui? Porque eu acho que isso toca em algumas questões que a gente está vivendo, né, na nossa atualidade, no nosso contemporâneo, e que se presentificam na nossa clínica de uma forma muito maciça, né, o que que a gente testemunha na clínica de uma dificuldade que as pessoas têm tido de compartilhar, né, nesse texto eu resolvo fazer uma uma pesquisa etimológica a respeito dessa dessa palavra, né, compartilhar, desse verbo compartilhar, que eu queria trazer para vocês, né, porque eu tenho essa coisa de ficar futucando a origem das palavras, e aí vou ler aqui só para poder, né, se pesquisarmos a etimologia da palavra compartilhada, observaremos no dicionário Caldas Aulete sua origem latina de compartilhe com os seguintes significados, dividir, repartir, partilhar, distribuir para vários indivíduos ou lugares, repartir entre si aqui no ar, tomar parte em semelhantes. Deduzo, então, que o núcleo dessa família de palavras centra-se no verbo partir, enquanto dividir, e as várias possibilidades de significados abrangendo um amplo campo de significação. Gostaria de destacar os significantes compartilhão, que é um substantivo, e compartilhada, o adjetivo, referindo-se à guarda compartilhada, em que com mais partir mais ilhada tem o prefixo com indicando uma junção, participação, peraí, perdi aqui, tem o prefixo com indicando junção, participação. Podemos, então, pensar que a palavra compartilhada abrange uma divisão, mas que tem um objetivo único. Diria mesmo que o significante compartilhada tem significado paradoxal, uma vez que divide funções e, ao mesmo tempo, une objetivos decorrentes das funções. E aí eu vou trabalhando a partir disso, que é o junto, mas que divide das funções. E aí eu fiquei pensando que poder compartilhar a guarda de um filho, como é nomeado no campo jurídico, implica que esses que estão ali numa situação, num lugar de parentalidade, vindos de um momento de rompimento da conjugalidade, eles precisam suportar a ideia da diferença, assim, de que esse outro, ele vai poder exercer o seu próprio lugar, exercer a sua própria função para aquele filho, do seu jeito, a sua moda, vai ser o pai ou a mãe que puder ser, vai ser esse que, embora compartilhe das questões, das responsabilidades, que compartilhe das funções na vida desse filho, mas, sobretudo, independente daquilo daquilo que se passa ali naquela relação da conjugalidade, eles precisam poder suportar que esse outro pode estar nesse lugar, tem que ter uma aposta aí. Cláudia, desculpa te interromper rapidinho, mas, assim, me chamou atenção quando você foi fazer essa pesquisa etimológica, do significado, Lícia? Travou, Lícia, não está travando. A internet dela está travando um pouco hoje. É, eu acho que eu vou continuar e aí ela voltou, voltando, ela faz... Voltou, Lícia? Não, está travado, não é? acho que eu vou continuar e aí ela voltando, ela faz a intervenção dela, né? Então, assim, em suma, o que estava desenhado ali, assim, da origem e tudo... Lícia, Lícia, a sua internet travou, ninguém te escutou. Ela está congelando, ela está congelando. Parte, né? A palavra compartilhar, hum, travou. Lícia, Lícia, sua internet está falhando muito, a gente não conseguiu, a gente não conseguiu ouvir nada. Agora vocês conseguem me ouvir melhor sem o vídeo? Não, não. Não. Ainda não. Não. A gente não conseguiu ouvir a sua questão, se você estiver, você está ouvindo? Ah, então, bom. A gente está achando que a Cláudia podia continuar enquanto você organiza a sua internet e aí depois você entra, porque... Ela não ouviu. Ela não está conseguindo. Enfim, então, eram essas três questões, assim, que estavam de alguma forma presentes ali, né? E que eu ficava me perguntando o que que a psicanálise poderia dizer a respeito disso, né? Assim, essa primeira questão que era por que que é tão difícil compartilhar, né? Por que que é tão difícil compartilhar isso que se chama a guarda dos filhos, né? Porque eu acho que o que está em jogo aí é compartilhar poder exercer essas funções de parentalidade independente do laço conjugal, de que em que momento esse laço conjugal está, né? Então, essa era uma primeira pergunta. A segunda pergunta que me vinha muito era como que a gente podia situar essas questões de gênero até onde essas questões interferiam também, sobretudo, na nessa prática, né? Do judiciário, mas também naquilo que a gente assistia enquanto comportamento humano, né? Assim, o que que é porque é muito comum a gente ainda escutar que a mulher, a mãe, estaria muito mais qualificada para exercer esta parentalidade do que o pai, né? E eu acho que isso toca, não só, né? Naquilo tudo que a gente vem acompanhando desse ranço ainda muito presente na nossa sociedade, desse modelo de família patriarcal, né? Tradicional, mas também toca nessas dificuldades de dar lugar ao outro, né? O dar lugar ao outro se encena com muita dificuldade nesse momento. E a última pergunta era o lugar dos filhos, né? E aí Vera, Cecília, Ilícia, que eu acho que não conseguiu retornar ainda, quem mais aqui que estava lá? Helena, ah, estou vendo o Júlio, que estavam no último fórum clínico, no sábado, que discutiu, né? A questão dos processos, né? De curatela, de interdição, enfim. Eu fiquei me lembrando muito de uma fala que o Rogério, que é o juiz que apresentou, ele trouxe, assim, de que juridicamente isso era muito esses processos, né? Ele estava falando lá da escolha, né? De um curador e tal, que são, é um caminho muito claro e que são coisas muito fáceis de se resolver juridicamente, né? E aí ele trazia justamente essa pergunta de por que que, ainda que com esse caminho jurídico tão claro, né? É tão difícil o exercício dessa prática. E, de alguma forma, era essa pergunta que me vinha, assim, por exemplo, qual é o lugar que os filhos ficam, né? Porque quando se pensa que na hora de definir, né? A partir de um processo de divórcio, na hora de definir o modo de convivência com o filho se utiliza desses institutos jurídicos como um direito dos pais e não dos filhos, embora essa não tenha sido a origem, né? Da guarda compartilhada, mas que a gente vê muito, assim, eu tenho o direito, né? Eu quero, se você não fizer, não se comportar, eu peço. e aí a gente assiste a esse lugar de invisibilidade dos filhos, né? De um lugar onde os filhos ficam muito objetificados dentro dessas disputas que eu acho que a gente pode dizer sem pudor, assim, que envolve muito mais as dificuldades com a conjugalidade, as dificuldades com essa aceitação das diferenças, as dificuldades, né? Com essa que a gente tem visto muito encenadas, né? Dessa cultura do ódio, dessa dificuldade de não dar lugar ao outro, né? De ter... Outro dia eu estava lendo um livro do... Ai, meu Deus, como é o nome dele? me fugiu aqui, que ele diz que hoje em dia os filhos são muito mais um projeto de vida dos pais no sentido de que eles querem realizar aquilo como se realiza um projeto qualquer do que como um desejo, né? Que muitas vezes a gente tem assistido os filhos sendo colocados nesse lugar. E aí, quando esse outro que de alguma forma me apresenta alguma diferença ou que rompe com uma conjugalidade, me tira desse lugar que eu tinha no olhar, no erotismo desse outro, né? Quando isso é rompido, há a impossibilidade de aceitar que isso possa se realizar e deixar com que os filhos fiquem fora disso, tem se apresentado parece que de uma forma um pouco mais maciça, né? Eu não estou dizendo que isso não existia antes, mas assim como, por exemplo, né? Nós, os canalistas que discutimos muito, por exemplo, a questão dos distúrbios alimentares que estão lá, né? Sempre existiram, mas assim, de que forma que hoje eles estão se apresentando? então assim, acho que essa questão de aquilo que não, aquele que não pensa como eu não presta, né? Agora nesse momento pré-eleitoral a gente está vivendo muito isso, né? Se não pensa como eu ele não presta, se ele não combina comigo, se ele não pensa, se ele não está ali nessa parceria, isso tem que ser eliminado, né? Então entra na forma de laço muito mais o ódio nesse sentido, né? É uma cultura que tem trazido muito, muito o enlaçamento pela via do ódio. E quando aí a gente pensa nessas questões e que eu trago essa questão do lugar dos filhos, eu fico me perguntando se esse lugar de uma certa invisibilidade que muitas vezes os filhos ficam nessas discussões, né? Se não tem um pouco a ver com isso, né? Com essa dificuldade de dar lugar ao outro. Porque eu só posso compartilhar, ou seja, ter um projeto comum, pegando lá a origem da palavra, né? eu só posso compartilhar, ter um projeto comum, dividindo funções se eu dou lugar ao outro. E quando eu não dou lugar ao outro, não existe essa possibilidade. Lícia voltou, conseguiu resolver? Você quer falar, Lícia? Eu voltei, mas não sei se vocês vão me ouvir. Estamos ouvindo. Eu estava falando em relação à pesquisa etimológica que você fez, da palavra compartilhar e da escansão que você fez, e você foi destacando a coisa do dividir, do partir, como dividir, a coisa da diferença que é o que você está trazendo agora, né? Que a nossa sociedade atualmente está conseguindo lidar com a diferença através apenas da via do ódio, da via odienta, mas ao escandir essa palavra compartilhar, o que me remeteu e que me parece que é um ponto muito sensível, assim, e, enfim, muito significativo nessas separações litigiosas e que se arrastam e nesses processos que não terminam nunca, a dificuldade no deixar partir, no deixar partir, né? Alguma coisa dessa conjugalidade, né? Os ex-cônjuges não conseguem deixar partir, deixar cair, eles não conseguem se separar de alguma coisa, né? Então, de alguma forma, eles não deixam partir. E esse não deixar partir mistura a conjugalidade com a parentalidade de uma forma e, de fato, a gente que trabalha atendendo esses processos, e aí eu estou falando mais especificamente de quem trabalha com os processos, né? E não de quem trabalha na clínica, porque na clínica eu acho que se presentifica e pode ser manejado, trabalhado de outra forma, mas, enfim, isso fica como uma questão, a gente ouve muitos ex-cônjuges falando, mas como é que o juiz quer que eu compartilhe? Eu não tenho como compartilhar nada com essa pessoa, né? Ele não me responde, ela não me responde, ela me bloqueou, a gente não tem nada em comum, a gente não consegue trocar, como é que a gente vai compartilhar? Então, enfim, era só esse aderindo aí que eu queria fazer a partir da palavra compartilhar e do deixar partir. é bom, boa, esse deixar partir é bom, né? É bom, mas é o mais difícil, né? Mas, assim, eu tomei também como, acho que quase como ponto de partida, né? Porque quando eu vou tecendo o texto, eu começo para pensar esse lugar dos filhos, né? Eu começo da importância, né? de qual é o lugar do exercício, da família e do exercício dessas funções maternas e paternas para esse filho, para a gente poder pensar nos efeitos que a dificuldade com esse compartilhamento poderia trazer para os filhos, né? E aí, eu citei uma fala do Lacan no seminário da relação de objeto, que ele, comentando, né? Essas mudanças da contemporaneidade, ele faz uma pergunta, né? Por que via? De que modo se inscreverá no psiquismo da criança a palavra do ancestral, né? Porque essa função de transmissão geracional, né? Essa função, retomando lá o Legendre com todas as implicações e as implicâncias, né? Que muitas, muitas vezes comparecem, mas quando ele fala dessa questão associada ao direito, eu acho que ele traz esse ponto de uma forma também muito clara, né? Da importância de inserir o filho numa filiação e apresentar essa diferença geracional, né? E o Lacan, ele faz essa pergunta, né? Já que a gente está vivendo na nossa contemporaneidade todas essas mudanças, né? Vamos pensar nisso que a gente está falando aqui hoje, né? De relações mais horizontais, de laços muitas vezes muito fortalecidos pelo ódio, de não aceitação das diferenças, quais os elementos ou também, né? Por um outro lado, quais os efeitos disso e quais as dificuldades que isso podem trazer para o processo de constituição subjetiva desses filhos, né? Então, assim, a gente toca nesse ponto de que a possibilidade, né? O exercício pleno desse instituto jurídico, que seria a guarda compartilhada, né? Que tem como pressuposto um garantir para os filhos uma convivência, né? E a possibilidade de ter esse vínculo mais estabelecido com esse que exerce a função materna e o que exerce a função paterna, como que, de alguma forma, com todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado, isso está se... O que que isso está provocando nos filhos, né? Se isso pudesse ser muito facilmente definido, tanto como está nos livros de psicanálise quanto como está no texto da lei, né, jurídica, seria muito fácil, né? Mas, por um outro lado, a gente também sabe que a gente não pode ficar sonhando com um passado perdido, né? e que apesar e com as mudanças, né, que se passam no mundo, e aí eu lembro do Miler que fala, né, que o mundo muda e a psicanálise também muda e que a gente assiste isso nos nossos consultórios, né? Assim, porque as questões vão se apresentando de formas, né, distintas, acompanhando essas mudanças da contemporaneidade, mas, assim, a pergunta que fica como pano de fundo é como garantir de fato aquilo que seria fundamental para os filhos, né, que é essa transmissão necessária, né, essa inserção no mundo, né, porque a inserção no mundo humano, ela se passa por essa transmissão, ela depende dessa transmissão, né, e aí a gente vai podendo, né, pensar uma série de coisas aí que eu acho que são muito interessantes, assim, e quando nessas questões, Lícia, que você estava trazendo, assim, de coisas muito prolongadas, de litígios muito intensos, o lugar que os filhos ficam é de muita invisibilidade, é muito objetificado, né, e isso não é sem consequências, né, isso não é sem grandes efeitos na vida de cada um, óbvio que todo funcionamento familiar, ele traz efeitos e sequelas na vida de cada um de nós, né, a gente sabe disso, mas quando isso vem acrescido por essas dificuldades, é, isso torna, né, as possibilidades, as sequelas e as possibilidades de respostas sintomáticas mais difíceis muito maiores, né, você quer falar alguma coisa, Vera, eu tenho, eu tô quase terminando, é rapidinho, não, termina, pode terminar, pode terminar, então, enfim, eu mais ou menos vou, né, trabalhando isso e eu até na hora, no texto, eu cito uma disputa, uma situação que eu tinha na minha clínica, né, de um caso que eu acompanhava por determinação judicial e era uma criança de quatro anos que os pais brigavam, assim, até pelo espirro que cada um dava e uma vez esse pai chega no meu consultório com, não, mas ele tinha uma pasta inteira, era um negócio, assim, cheio de cronogramas de convivência dessa filha com ele e com a mãe e aí ele fazia várias possibilidades, né, a tentativa dele era cercar os 365 dias do ano de uma forma que a divisão ali fosse, do ponto de vista dele, justa. E aí ele pega um desses cronogramas, né, depois de ter me mostrado todos, ele pega um desses e fala assim, olha, eu acho que esse aqui é o mais justo, mas aí ele faz a seguinte observação, apesar de que eu teria 18 dias a menos no ano, então eu continuo no prejuízo, né, e a pergunta que eu fiz pra ele era quem tinha, quem é que estava no prejuízo nesse momento, né, assim, porque uma pessoa que precisa construir 30 cronogramas, né, enfim, toda essa questão, e eu estou no prejuízo, né, em momento algum ele trouxe como a filha precisava disso ou daquilo, né, assim, era uma disputa dele com essa pessoa, né, com essa que é a mãe da criança, né, enfim, e aí, só pra gente terminar, assim, eu queria ler pra vocês cinco frases, que é o último parágrafo, não desse texto, porque esse texto, eu termino ele falando exatamente disso, né, de que muitas vezes uma psicanálise poderia trazer, pegando o gancho aí, nesse caso que eu tô citando os cronogramas, né, poderia trazer a possibilidade de se preservar um pouco melhor esse lugar de sujeito da criança, né, ou do adolescente, ou dos filhos aí, e, mas eu queria trazer como, no outro texto, que é a conferência, né, de abertura, eu termino com uma uma frase, assim, que eu acho que resume bem essa finalização do texto anterior também, né, que fala assim, que viver e amar não é fácil e nem é brincadeira de criança, como profissionais, precisamos levar muito a sério o acolhimento das demandas que recebemos em nossas clínicas, pois um processo, seja ele psicanalítico ou judicial, que seja conduzido de forma a permitir a elaboração simbólica do que ali está em jogo, poderá promover uma reparação do que foi desnodulado e desarranjado e restaurar um lugar desejante para que o sujeito conduza a sua vida, né, enfim, mais ou menos isso, só para a gente poder conversar um pouco. Quem é que fala agora, Alice? Sou eu? Então, Vera, a Márcia, a Márcia, tá bom, Márcia, tá bom, tá bom. Márcia e Vera. Oi, tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir, Alexandre? Vamos lá. Cláudia, muito legal a tua apresentação, né, eu tô aqui com algumas questões, começando assim um pouco pela questão, né, de você trazer logo no início da sua apresentação como que retornam, né, os tópicos que a gente vem conversando nesses encontros, né, e eu fiquei pensando numa das paixões do ser, que eu já tinha levantado essa questão numa outra, de uma outra vez, da ignorância, né, porque a gente fala do ódio, fala do amor, né, desse casal, e do ódio, principalmente, né, das posturas odiantas, mas onde será que fica a ignorância, né, onde só um sabe? É, eu queria, assim, pensar um pouco, avançar um pouco nesse tema, né, a partir desse silêncio dos filhos, né, porque esses filhos não têm voz, né, eles estão aí, como você bem disse, objetificados, né, então, como trabalhar isso? Talvez na tua experiência clínica, você possa até, né, falar um pouco mais, mas trabalhar esse silêncio, tendo em vista, para além desse amor, desse ódio, a ignorância, né, fiquei pensando nisso. É interessante, né, Márcia, porque Vera e Cecília vão, devem ter lembrado disso, a gente estava, porque nós estamos agora preparando o terceiro congresso, né, vou até fazer propaganda, vai ser dia 3 e 4 de novembro agora, e quando a gente estava pensando no título do congresso, a gente ficou muito, porque a gente quer abordar um pouco questões que estão ligadas à vara de família, ao diálogo das varas de família, com outras varas, a gente pensou em colocar alguma coisa desse tipo, as paixões do ser nos tribunais, né, amor, ódio e ignorância. Depois a gente acabou indo para um outro rumo, mas enfim, mas é muito interessante quando você fala desse silêncio, né, dos filhos, porque o que me passou também, que é uma outra coisa, não é uma resposta, o que você está perguntando, mas é um outro elemento para a gente pensar, que muitas vezes os filhos, eles, ainda quando se dá voz a eles, se dá voz para a produção de provas, né, assim, é muito comum que essa voz venha no sentido de que ele produza provas para resolver um conflito parental, o que é mais devastador ainda, né, assim, eu acho que tem aí um lugar que eu não sei se a gente poderia associar com a ignorância, queria até te ouvir se você fez alguma articulação, mas eu penso mais como um lugar, assim, de total objetificação mesmo, né? Eu fiquei pensando, assim, que eu estava associando a ignorância a essa posição gozosa, né, especialmente quando você falou da questão da contabilidade aí do cronograma, né, enfim, uma coisa, né, de contabilizar, né, fiquei pensando nisso porque isso articulado ao ódio realmente objetifica o outro, objetifica, no caso do filho, né? Acho que é um ponto, assim, para refletir, eu não tenho isso, né, amarrado, assim, né, a ideia, elaborado, mas acho que é um ponto muito importante. E quando você fala, quando você remete isso à clínica psicanalítica, isso é uma coisa, assim, que a gente percebe que faz muita diferença, né, assim, é uma, essa criança mesmo que eu estava citando, a dos cronogramas, né, ela acabou ficando, ela fez, eles chegaram ao meu consultório por uma determinação judicial, né, uma coisa de acompanhamento, quando o juiz não sabia mais o que fazer com o processo e aí suspendeu e pediu para acompanhar seis meses, né, e aí depois ela ficou, né, então ela, ela hoje está com oito anos e meio, né, já tem algum tempo, e inclusive ela esteve hoje no meu consultório e é muito interessante você e poder escutar e poder acompanhar como que é essa criança, né, que tem, que tem a possibilidade de um trabalho psicanalítico, né, e de que ela possa ter ali um lugar, né, ela vai cavando esse lugar de alguma forma, né, como que ela vai podendo minimamente se posicionar de alguma forma, né, ela trouxe questões, hoje especificamente, que foi muito interessante, assim, como que ela hoje se coloca de uma forma muito mais firme e até fazendo um certo humor do conflito parental, né, assim, ah, você já sabe aquilo ali, né, eu já nem, eu já, ó, vou pra lá, faço isso, então, assim, já podendo circular ali de uma forma um pouco mais própria, né, não só respondendo a que eu ia falar ali, né. Isso que eu ia falar, pra ela falar desse jeito, né, ela, ela, como você disse, foi necessário que ela tivesse, que ela pudesse cavar um lugar pra ela, porque aderida a um dos dois discursos, a criança não consegue essa mobilidade, essa liberdade, né, ela fica completamente, assim, cerceada, né, eu acho que atender uma criança no consultório que vive uma situação de litígio grande diante de um que tá completamente devastado, estilhaçado, ou ele tá com os movimentos, com a mobilidade muito prejudicada, são crianças que entram às vezes assim, sabe, porque a margem ali de, né, mas desculpe aí que agora é a verdade, acho que da Vera e depois da Marília fala, né. Obrigada, Cláudia, obrigada, Alice. Bom, Cláudia, gostei muito da sua fala, especialmente quando você traz questões, né, acho isso importante, assim, e fiquei com essa questão de qual é o lugar que os filhos ficam, né, e você logo em seguida falou da invisibilidade desses filhos, né, e aí eu fiquei pensando se essa invisibilidade, né, não é o que tá ocorrendo na atualidade, porque mesmo que a gente tenha, os pais têm os filhos, mas há uma invisibilidade no sentido de quê? Do não visível, do não olhar, do não olhar como um filho do desejo, né, então, portanto, eu fiquei pensando se a gente não poderia pensar nessa invisibilidade como essa tentativa, né, essa tentativa não, nesse movimento dos pais de não incluírem, não incluírem seus filhos, né, como lugar de desejo, né, ou seja, de sujeitos do desejo, né, e talvez isso é o que você falou, né, da objetificação que é acentuada, agora, eu também fico pensando, né, se isso, na verdade, não é uma questão que tá posta no mundo hoje e que se encena nos tribunais, e aí o que me ocorreu pensar é assim, quais são os efeitos, né, de algo que vai aos tribunais e que cai esse véu que recobre, digamos assim, essa invisibilidade dos filhos, né, nas famílias em geral ou com muita frequência, né, quais são os efeitos dessa queda desse véu, porque, na verdade, o que a minha leitura, cada vez mais que a gente discute essas questões que ocorrem nos tribunais, né, nos processos de disputa, de guarda compartilhada, inclinação parental, enfim, de todas essas situações, é que são situações que ocorrem no cotidiano da nossa vida, no cotidiano das famílias, e que se presentificam, né, nos tribunais. Aí, a minha pergunta é, talvez, assim, de poder pensar um pouco nos efeitos, né, desses processos que vão aos tribunais, daqueles que não vão, assim, quais são os efeitos para as crianças dessa falta desse olhar, dessa invisibilidade, né, desvelada, ó, falando de véu, né, desvelada, né, então, quais seriam esses efeitos? Eu não tenho essa resposta, estou trazendo como uma questão mesmo. É interessante, Vera, e eu acho que você tem toda a razão, assim, porque eu acho que esse é o grande, a grande, o grande barato, né, dessa conversa entre o direito e a psicanálise, né, porque, assim, isso que é endereçado ao campo do direito, né, que se encena lá, como você falou, é o que está se passando no nosso momento cultural, né, isso que está ali e que é a mesma coisa que a gente recebe nos nossos consultórios, né, então, o que eu acho que o processo, esses casos que vão, que são dirigidos ao judiciário e que se transformam, nessas disputas intermináveis, talvez eles sejam, eles tenham uma certa ampliação, assim, disso, mas esses que não vão não estão isentos dos efeitos do nosso momento contemporâneo, né, disso que está se passando, como você diz, desse não olhar, né, desse filho, gente, eu tive aqui um apagamento, me fugiu completamente o nome do autor, eu prometo que depois eu passo para vocês, ele faz essa leitura, né, de que na atualidade, os filhos, muitas vezes, vêm como um projeto pessoal, por isso não tem esse olhar, né? E é curioso que é justamente no momento em que você vê um excesso de proteção, né, e que os filhos estão no centro, né, assim, há uma inversão, né, onde você não consegue justamente colocar o interdito, né, emprestar o olhar, então é um paradoxo, né, que ao mesmo tempo que você vê um culto excessivo aos filhos, por outro lado, um culto excessivo que vela uma dificuldade justamente de emprestar esse olhar, né, de apósito. Porque é um culto muito narcísico, né, na verdade. É, na verdade, é, O culto é narcísico, agora eu tinha entendido a pergunta da vela. É narcísico. É, é. É. O filho tem que estar falando ali daquele lugar. Sim, pois é. E que é o narcisismo dos pais, não, não, tranquilo, Cláudia, é narcisismo dos pais, na verdade, né, por isso é que os filhos ficam, me parece, assim, que a gente fica com essa, com essa, com essa hipótese, né, que a gente faz essa hipótese de um velamento, de uma invisibilidade, mas eu tinha, quando a Vera fez a pergunta, eu fiquei com a impressão seguinte, que ela estava querendo saber se esses casos que chegam, o que que esses casos que chegam na justiça tem de diferente dos que não chegam, tipo, esse apelo à lei, ele consegue dar um contorno? Né, eu fiquei com essa pergunta embutida na sua pergunta, né, diferentemente dos que não chegam na justiça, né, a justiça consegue, enfim, responder desse lugar simbólico, né, consegue... Consegue fazer sua função de barramento de gozo e de dar uma arrumada nisso, né, é uma boa pergunta. Júlio, quer falar? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu estava no outro seminário, boa noite, querido. Boa noite. Eu estava no outro seminário, cheguei um pouquinho mais tarde aqui, e está sendo ótimo, porque eu estava com um pouco de sono do outro, e aqui eu me animei. Boa notícia. Se eu não fiz você dormir, que estava com sono, estou até feliz. Acordou, me acordou. Mas, enfim, achou bacana demais essa... a sua fala, né, e de todos aqui que estão participando também. E participar é a palavra que me veio à cabeça quando você começou a destrinchar, compartilhar, e a Alissa também falou sobre a questão de partir, né? Vou pegar todos aqueles significantes que eu ouvi aqui da Vera e de outras também, né, para dizer o que eu penso um pouco disso. Eu acho que compartilhar não é um bom termo mesmo, porque tem a ideia de, no caso, de dividir aquilo que é indivisível. É claro que se fala da guarda, mas o que está na guarda é o filho, né? Eu acho que seria melhor a guarda participada. em que participa, né? E não exclui. Quando compartilha, dá uma pressão de partilhar, de partir, enfim, é só uma viagem, né? E isso tem a ver também, alguém falou, no caso, até a ignorância, né? Como a ignorância dos advogados. Você sabe que muitos advogados não sabem o que é a guarda compartilhada, pasmem, né? Confundem com a guarda. Júlio, só te interrompendo, e você viu o que eu falei sobre hoje, que a advogada mandou pedir a... Isso, eu vi, eu estava presente. Exatamente, aí eu já participei, eu sou advogado, né? Também. Já participei, assim, de audiência em que não havia acordo nenhum, tal, tudo tinha sido resolvido, pensão, tudo isso, porque a parte contrária, que é a moça, né? A mãe, ela entendia que a guarda compartilhada era uma outra coisa, era a guarda alternada. E eu, em audiência, tive que explicar para a parte contrária o que era a guarda compartilhada, né? Não se compartilha a criança, mas as ideias, as decisões, né? E aí ela disse, ah, é isso? Assim, é. Ah, então eu aceito fazer, aceito a guarda compartilhada, né? Quer dizer, eu fui fazer isso, né? Eu fui fazer a parte do advogado que não tinha falado para ela direito. Bem, então tem essa questão da ignorância, né? Mesmo, não como a ignorância no caso da palavra mais trivial que existe, né? E diz também a questão, eu acho que o trabalho que vocês fazem, né? Que nós fazemos também, é muito importante, mas o advogado tem que estar na ponta. Eu vejo muito advogado que, que realmente ele, ele prejudica os processos, né? essas famílias, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um trabalho com esses advogados, é o que eu estou pretendendo fazer com o Instituto, né? Trazer ele para o nosso lado, não que ele tenha que ser psicanalista, mas poder pensar essas palavras todas, decantar esses, 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 esses significantes. E quando, acho que foi a Vera a última que falou na questão de ver a criança, eu acho que a questão não é visualizar, nem ver, sabe? Quer dizer, é isso também, eu entendi o que ela falou, mas de escutar, sabe? Ninguém escuta mais ninguém, quanto mais a criança ou escuta o outro, né? Então, a escuta, eu tenho um trabalho que eu vou apresentar lá no, é no Congresso do Corfradiano, em novembro, que o título é esse, ontem, ele foi, ontem o resumo, ele foi aprovado, eu recebi, a escuta que torna visível, porque é a escuta, Ah, que bacana. É a escuta que vai fazer, existe aí uma coisa estranha, né? Porque a escuta torna visível, não é a visão, mas é a escuta que torna visível, então ninguém mais escuta, ninguém, a própria nossa, a mídia, Instagram, é tudo muito visual, eu tenho tido aula de web, web, Instagram, web, até tive aula hoje, com a mesma assistente da Beth Pitancur, que me indicou, a Maria Paula, uma pessoa incrível, e ela me diz, cada coisa, sair aflito de lá, porque tanta coisa tem que fazer, né? E porque não pode ser mais tempo do que isso, tem que ser uma coisa muito que pega a visão, senão a pessoa já parta direto, um vídeo não pode começar escuro, porque a pessoa não passa, entendeu? É uma questão muito assim visual, ninguém escuta mais ninguém, né? Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, todos juntos, né? Em congressos, em participação, psicanal de direito, é tornar o outro ouvinte também, né? Dessa criança, dos pares advogados, porque é uma grande, é um grande pedimento, né? Não escutar o outro, realmente não se desenrola nenhuma situação de comunicação a partir disso, sem escuta, entendeu? Eu só queria colocar isso e se elogiar o seu trabalho de hoje, me fez pensar muito, inclusive, nessa questão semântica, da palavra, que é muito bacana e, enfim, é mais isso mesmo. Só para fortalecer, dar uma força aqui nesse debate, né? Obrigado, gente. Obrigada, Júlio. Obrigada, Júlio. Ótimo. Cecília, né? Acho que não, tem Helena aqui na frente. Pelo chat aqui, tem Helena na frente. É isso aí. Ah, tá, ela faz uma pergunta, o Alexandre quer ler? Posso, posso ler. Ela coloca aqui, mas como em um processo judicial pode ser possível proporcionar esse espaço de elaboração? É interessante isso, né? Porque o processo judicial, é óbvio, né, que ele não tem nenhuma função psicanalítica, mas ele pode funcionar como algum momento, alguma possibilidade de elaboração, sim. Claro que tem os seus limites e o seu funcionamento, mas o processo, inclusive, já que a gente estava falando da origem das palavras, né, processo é algo, é uma palavra que traz isso, né, dessa possibilidade de ter um tempo para poder elaborar algumas coisas. Então, assim, a gente discute muito, inclusive, o tempo dos processos, né, e reclamando, às vezes, que o judiciário é lento, mas, às vezes, esse, um certo tempo, né, que não pode ser excessivo, evidente, para que algumas questões compareçam e possam ser elaboradas, o processo pode ser um instrumento, sim, de exercício dessa função que o Lacan já trouxe, né, do campo do direito, que é essa função de barramento do gozo, né, de poder dar alguma possibilidade a que isso, né, algumas pessoas, alguns trabalham, inclusive, o processo como uma certa materialização de uma realidade subjetiva, né, porque ali está contido não só uma demanda que está ali explícita, mas está contido uma série nas entrelinhas, né, para além do que está descrito ali, está contido ali uma série de questões que, se escutadas, vamos pegar aí essa questão que o Júlio trouxe, que eu acho que é importante, pode dar, sim, alguma, lógico, que nada equivalente a um processo de análise, mas pode dar algum lugar a essa questão, né, eu, pelo menos, penso assim, se bem conduzido, né, com uma decisão que toque o ponto ali aonde a demanda está colocada, eu acho que pode ter efeitos, né. Vou começar pelo final, assim, tem umas, umas, duas questões, mas eu achei muito interessante a colocação do Júlio. Bom, primeiro, deixa eu falar o seguinte, Lícia, obrigada, né, super bom esse espaço, né, da gente do fórum, né, Cláudio e Vera, acho que percebem isso, como a gente retoma, assim, um trabalho que foi um trabalho, né, tem sido um trabalho muito rico mesmo, em muitas questões, que a gente não tem tempo nem de lidar e elaborar tanta coisa que foi feita, então, é muito bacana, quero te agradecer muito, sabe, por esse espaço. Eu que agradeço, muito, muito bom, muito bom. Eu queria começar pelo final das minhas anotações aqui, pela questão da escuta que o Júlio traz, né, achei tão interessante, Júlia, recentemente eu participei de um congresso que você grava, todos, muitos já devem ter feito isso, você grava a aula antes, no dia do congresso, passa a sua fala e tem lá dois minutinhos de discussão, né, e você não sabe muito, você não tem muito, às vezes, tem pouquíssima noção de quem está discutindo, você não vê as pessoas, nem esses quadradinhos, você vê o que tem ali, então, assim, esse tempo do virtual também tem comprometido muito a escuta, sabe, muito, eu acho que nós estamos, nós nos atrapalhamos e a gente precisa repensar isso, se por um lado esse trabalho virtual abre a possibilidade de a gente conversar, até que ponto eu não sei, mas enfim, em alguns casos certamente sim, com pessoas de tudo quanto é alugado o mundo, né, por outro lado, a ausência do corpo a corpo, da presença física, do olho no olho, de todo mundo, do encontro onde você não tem como desligar nada, você está lá ou não está, né, você pode estar lá em outro lugar, mas é outra história, quer dizer, é mais próprio, mais propício à escuta, eu acho, sabe, então, assim, achei muito bacana você começar por aí, e aí dizer que um dos trabalhos que eu fiz nesse texto, nesse livro, foi exatamente sobre escuta de crianças em juízo, crianças e adolescentes em juízo, é um trabalho que eu gostei muito, eu não sei, Lícia, se a gente conseguiu falar dele aqui, não me lembro, não me recordo se a gente conseguiu falar, mas que eu gostei bastante, porque eu trabalho, atenção, eu centro na discussão sobre a transferência, inclusive, dos operadores do jurídico, do judicial, nesse processo, trazendo mais algumas questões que eu acho bastante delicadas nessa escuta, né, agora, Cláudia, eu gostei muito da forma como você apresenta, né, assim, trazendo elaborações e questões, de forma, e trazendo o que estava lá no texto, né, foi apresentado lá atrás e eu não tinha escutado algumas coisas que eu pude escutar agora da sua fala, né, muito interessante, eu fiquei pensando e queria, né, compartilhar com vocês essa discussão sobre o compartilhar. Eu fiquei pensando assim, bom, a questão, o casal, quando está junto, né, quando vive uma conjugalidade, ele está partilhando alguma coisa, bom, ele partilha, a gente chama de amor, eu digo, bom, mas é só se for aquele amor do dar o que não se tem, né, bem lacaniano, né, o que se é possível partilhar na vigência do amor é dar o que não se tem, né, isso sustenta o amor, só isso é capaz de sustentar, a meu ver, a questão amorosa, né, mesmo na questão do casal, que é muito difícil, efetivamente, né, por isso tem sempre as renovações eternas em uma relação amorosa, né, por isso que muita gente não suporta e bate a porta e vai embora, porque é até uma reconstrução constante, né, dessa partilha do amor nessa perspectiva, e aí quando isso se rompe, né, isso vai ter que partilhar os filhos, né, vai ter que partilhar de alguma maneira os filhos, e no rompimento tem o excesso do gozo, justamente, né, de cada um, né, e a preventificação do excesso do gozo de cada um, do gozo, do sintoma de cada um, e o gozo não se partilha, né, então fiquei aqui muito com essa, pensando nessa perspectiva, né, se justamente, né, os pais vão tanto na discussão dos direitos dele, né, porque eles estão encenando justamente, assim, esse gozo que não é partilhado, né, isso ele não consegue, não é possível de partilhar, e achei muito interessante, assim, é tão óbvio, mas o direito, a lei diz, né, a direção do melhor interesse da criança, como se fosse necessário, dizer, mas olha que doida, é necessário, né, é absolutamente necessário, e aí está a vigência do direito funcionando com, barrando o gozo, né, para poder dizer para o sujeito, está na pura vigência do gozo, dizer, não é disso que se trata aqui, né, achei muito interessante, fiquei pensando nisso, se faz algum sentido para vocês, e outra coisa, eu assisti esses dias, hein, Cecília, só uma partezinha, eu achei super interessante, porque na verdade, a gente já discutiu bastante também no fórum, né, assim, nessas debates envolvendo questões ligadas ao direito de família, é que muitas vezes o que se encena são justamente a posição de filhos, né, assim, a Cláudia até citou na fala dela, né, há um certo apagamento da função de pai e mãe nesse desenlace conjugal, digamos assim, né, nesse rompimento. É o infantil de cada um, né, que se encena. Pais que comparecem, muitas vezes, essa função de pai e de mãe, ela se apaga, né, eu acho que poderia, não sei se a gente poderia usar esse termo, mas se apaga, e em detrimento do comparecimento com força, dessa posição de gozo do casal, como filhos. do casal, não, de cada um como filho, né, sim, do casal do pai, da mãe, não são mais um casal, mas que comparecem com os filhos. Por isso que não tem, por isso que eles não conseguem, eu falei no sentido do ver, mas no sentido do olhar, né, para os filhos, no sentido de uma aposta de sujeito do desejo, né, essas crianças, né, não conseguem nem enxergar, porque eles estão, eles estão encenando seu lugar de gozo. É, enfim. e isso mesmo, eu também acho, acho que é bem, acho que eu fiquei pensando nisso, porque eu não tinha pensado nessa articulação do compartilhar que a Cláudia trouxe, né, eu fiquei, o que é que mato tanto? Gente, é verdade, quando há o rompimento do amor, o que acontece, né, e veio essa perspectiva de pensar que você consegue partilhar amor nessa direção, que dar o que não se tem. É uma questão. E uma outra última coisa, assim, que me veio, eu me lembrei de assistir esses dias um videozinho, do Eric Lohan, fazendo uma leitura do momento atual, e ele traz uma discussão interessante a respeito do que hoje estaria acontecendo, né, no contemporâneo, e que não é de hoje, evidentemente, que é um declínio do discurso do mestre e uma acentuada, uma acentuação do discurso da histérica, né, desse questionamento ao mestre, e isso está nos tribunais, né, acho que isso se encerna nos tribunais, mas tem uma questão assim, porque também isso marca um novo, uma mudança nas nossas relações sociais, né, porque isso que era dado antes, tinha como verdade anterior, dos lugares garantidos, dos lugares mestrias, como assim, a mulher é que está mais habilitada, né, a cuidar das crianças, enfim, esses discursos mestres, vamos dizer, né, que dirigiam a vida, eles estão perdendo peso, e a gente vai tendo, e eu vejo, assim, nós estamos num tempo de construção de uma outra coisa que a gente ainda não construiu, então fica em vigor esse discurso histérico, de uma insistente contestação desse discurso mestria que está, e aí isso se encerra nos tribunais, né, não é à toa que a gente tem uma judicialização maior das questões familiares, né, eu achei, como eu escutei isso recentemente, ele não está fazendo uma leitura a respeito das questões judiciais, ele está fazendo uma leitura a respeito de alguns aspectos do nosso contemporâneo, e me veio isso, né, aqui escutando vocês, que eu queria partilhar aqui, do que vocês acham. Legal. Bom, Vera, isso que você falou é importante. Vera, isso que você falou agora é importante, porque eu me lembrei de um caso que eu compartilhei com a Alice, em que justamente é isso, acontece muito, quando um pai que não é muito presente, nunca foi, mas quando judicializa, ele se torna um pai presente, não sabemos se para, né, tentar afetar a mãe ou se realmente houve ali algum tipo de resgate paterno, né, e aí, quando acontece isso, seja qual for o motivo, a mãe também se ressente e diz, mas nunca foi um pai presente, porque agora está fazendo isso, né, então você vê sempre que existe essa, né, essa contestação, entre aspas, né, da participação do outro, né, se antes não participava, era criticado, quando passa a participar, ainda que com, é muito potente, né, é uma forma muito, aí também começa a ser questionado, né, enfim, onde tem gente, tem confusão, viu? Onde tem gente tem problema, né? É uma falta de sossego. E isso é muito interessante, porque é uma queixa muito recorrente, né, assim, nunca apareceu, né, nunca compareceu como pai, porque que agora quer conviver com o filho, né? Justamente porque talvez o arranjo hoje seja outro e isso permita se colocar de outra forma, né, mas... E isso do processo que você falou é bem interessante também, né, que é um processo mesmo, né, que acontecem coisas ali, que acontecem coisas ali que podem dar num outro lugar mesmo, né, pra si, né, bem interessante também. Talvez a gente pode até pensar, assim, às vezes eu penso que, às vezes, essas coisas que aparecem, talvez seja uma coisa boa, assim, no sentido de que se escancar aquilo que estava velado, né, e essas não funções que não estavam acontecendo, né, e, de repente, a saída aos tribunais, a Alícia lembrou bem, é um apelo ao outro, mas eu acho que a gente pode ler várias coisas, né, também, essa possibilidade do comparecimento desse pai. Eu apresentei o meu trabalho sobre alienação parental, eu trouxe uma frase de uma, de um recorte de uma analisanda, que ela foi buscar análise porque ela sacava que ela estava fazendo alienação parental com a filha dela, bebezinha, e ela estava desesperada, que ela falava assim, eu sei que isso é ruim, isso é danoso, mas eu não consigo, não sei o que, e aí, o que que aconteceu? Ela fez um percurso, e, em determinado momento, pai, ele se casa, e, quando ele se casa, ele consegue assumir a paternidade da filha, se casa com outra mulher, não é com ela, né, e aí ele, então, começa a reivindicar a guarda da filha, e começa, e aí ela entra nessa discussão, né, mas ele não pode estar, ele nunca deu bolas, é essa mesma fala que vocês falaram, né, e aí o que foi acontecendo é que ele foi assumindo a paternidade dele, do jeito dele, que não tinha esse ideal que ela constituiu para ela, de um pai, né, assim, mas era um pai, que estava ali, ele podia ser, barrando, 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 barrando esse excesso da mãe, barrando esse excesso da mãe, isso aí, é isso, e às vezes a gente tem mesmo, ou um pai precário, ou frágil, ou protético, uma prótese de pai, assim, é o pai daquela criança, né, é esse pai que aquela criança tem, e é com esse pai, que ela vai ter que aprender a lidar, né, falou, desculpa, é porque só a internet está falhando, aí às vezes eu acho que você parou de falar, aí eu vou lá e entro, mas vai, termina. Não, era isso, era isso, e assim, eu achei muito interessante isso que a Cecília trouxe, gozo não se reparte, e isso, isso, isso traz a, 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 o limite mesmo do que é possível ali, num processo, num tribunal, né, no, no, no juiz ou no judiciário, como esse outro, porque quando não é possível aos sujeitos abrirem mão de, pelo menos parte do, do gozo que não se parte, que não se compartilha, aí, de fato, assim, é pura perda de tempo, de todo mundo, do, 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 da máquina, né, de toda máquina, é, que é uma máquina de estado, né, que é acionada, né, é uma máquina de estado, né, eu sou paga por vocês, por mim, por todo mundo, é a gente que tá pagando, né, trapo de novo, quem paga, quem paga aqui, que é a sociedade, é essa máquina, ai, bom, tudo bem. Não, eu só fiquei lembrando, Ulícia, de uma coisa que eu costumo falar, assim, quando eu, é, enfim, escutando esses casos, né, seja como psicanalista, ou até como perita, e aí começa essa desqualificação, né, do tipo que a Júlia falou, ah, nunca foi pai, né, porque que agora quer, aí, porque é isso, porque é aquilo, aí eu fico olhando, eu falo assim, foi o pai que você escolheu para o fulaninho, né, ou foi a mãe que você escolheu, né, é, isso às vezes causa uma raiva, né, quando a pessoa escuta isso, né, assim, quando eu, quando eu digo, foi você que escolheu essa mãe para ele, né, ou foi você que escolheu esse pai para ele, e a pessoa fica assim, ela traz uma coisa, odianta ali na hora, porque assim, não, eu não escolhi, porque eu não sabia que ele era assim, né, porque eu não sabia que ela era assado, é uma coisa que vem assim, meio furiosa, tipo assim, você está falando besteira, não foi isso que aconteceu, né, mas foi. Mas foi sim, tem que implicar ela na responsabilidade. Exatamente, ué, ninguém, como diz o outro filho, né, o pai não surgiu ali no balão mágico e apareceu, né, foi o pai que ela escolheu para se relacionar, ou foi a mãe que ele escolheu para se relacionar, né, ainda que tenha sido uma coisa muito rápida, né, que não tenha sido um casamento, enfim, mas foi uma escolha, né. Duas questões aqui para lembrar, que a Alice falou do gozo, né, que não se compartilha, Lacan fala, acho que sim, era um 20, né, que a função do direito é limitar o gozo do outro, né, a gente sabe disso há algum tempo, né, e a questão também do pai, o pai só passa a ser criticado quando se separa, porque, enquanto está convivendo ali, ele é o mesmo pai, ou muito pai, ou menos pai, e a mãe não, entendeu, fica ali, né, a gente vai fazer análise para poder até dar conta disso, mas na separação é que se exige do outro uma coisa, ou se aponta para o outro, aquilo que não foi apontado muitas vezes enquanto casados, né, no mesmo teto, né. Sim. É isso. Pessoal, são nove e meia, eu acho que a gente já extrapolou um pouco aqui o nosso tempo, que costuma girar em torno de uma hora, uma hora e quinze, então eu vou encerrar os trabalhos por hoje, agradecendo mais uma vez a Cláudia e a presença de todos vocês, foi ótimo, você tem toda a razão, Cecília, tem sido muito bom, porque, enfim, a gente pegou o livro, né, que junta os dois congressos que foram feitos, e a gente vem, a gente vem se dedicando a isso, né, então, e vem reverberando, né, que foi um pouco a experiência do que a Cláudia trouxe, né, não, eu achava que já estava um pouco mais datado do que na verdade está, né, infelizmente, Cláudia não está datado por um lado, porque as questões, né, elas, elas insistem em não sair de cena, né, e mesmo depois de tantos anos de aprovada a lei, estamos aqui às voltas com, com as questões que ela, que ela segue suscitando, está congelando, está não, agora travou, não, só a sua visual, vamos falar, não, está indo bem, muito bem, a gente está ouvindo, aham, vocês estavam ouvindo? Fui eu que estava ouvindo? Estavam ouvindo perfeitamente, só parou agora para mim. É, eu também não. Eu estava não, né, mas assim, então era isso. A Lícia, a Lícia estava falando, porque quando eu comecei a falar, eu falei que eu achei que esse texto sobre a guarda compartilhada já estava passado, assim, já estava meio ultrapassado, talvez não fosse trazer tantas questões, e estamos nós aqui até agora, né? E também a gente tem visto, sabe, gente, esse livro é um livro que tem muito peso, assim, tem muito, os ricos, a gente, depois que conclui, a gente já conversou isso, depois que conclui, acho que já acabou, acabou, não tem que ver, mas é um livro que tem que circular mesmo, porque tem muita coisa bacana para, 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 não só nós três, né, vários artigos ali, muito importantes, sabe? Uma oportunidade riquíssima de a gente estar recuperando e elaborando. Nossa, gente, a minha internet agora bugou, como dizem os meus filhos, de vez. Eu não sei se vocês me ouvem, mas eu não estou mais quase ouvindo vocês, eu vou tomar isso como sinal. O que acabou. O que acabou. Acabou. Obrigada, Elícia, muito obrigada, Elícia, pela goza, boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Júlia, a gente se vê, né? Aham. Sempre. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.